Aí galera, já finalizei aí a parte da pintura né, aí como é que ficou, agora só vou passar um brilho Pra dar o acabamento final mesmo né, a base de proteção aí desse painel, se vocês gostarem aí ó, comente aí, deixa um joinha aí, faça um comentário ok, se inscreva no canal também